Na madrugada de 13 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal de Unidade 4 Pontes realiza a apreensão de cigarros e agrotóxicos. Após denúncia anônima, os veículos foram localizados estacionados em um hotel no município de Palotina. A mercadoria apreendida será encaminhada à Receita Federal. Dois indivíduos foram presos e estarão encaminhados para a Polícia Federal de Guaíra. PRF Brasil Fronteira